Ha! Lá vem! Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim O grande é culpado disso e que me tira do cérebro É quem compra o telefone, mas não quer comprar o crédito Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Esse povo que me liga, já conheço pelo toque Quando atendo o telefone, sei que é gente sem estoque Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim O pior é que insistem com muita cara de pau Precioso desligar, vem de novo o toque igual Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim O D.L. em Adriel, Sonrayan, Edilson, Sueli José Nilson, Baldestay, Boston, iPhone, Adriane Tem pobre ligando pra mim E aí